Ora viva meus amigos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cantinho do Gabriel. Olá, boa tarde. Muito boa tarde, caro amigo. Então vamos contar aí mais uma história hoje, não é? Vai-se contar, vai-se contar uma história. Hoje vamos falar de resquilhas, não é? De resquilhas do meu amigo José Soca. José Soca. José Soca, éramos amigos de um tempo que eu é que lhe vendia os toiros. Quando vieram os toiros para a Graciosa, quem os mandou vir foi a Câmara. Mandaram vir dois toiros. Os primeiros toiros que vieram para a Graciosa, não é? Foi. O primeiro deram duas toiradas e depois iam a bater os toiros. E eu pensei, vou comprar. E comprei. Comprei a regente do sócio e foi o José Serim das Almas. E demos muitas toiradas, os dois. Depois saíam o primeiro, saíam o segundo. Havia intervalo, dava para sair o primeiro, depois saíam o segundo. Alguém tem uns tempos, mais de dois anos ou mais. Depois, quer dizer, no final eles deram-me um prejuízo de um conto e de dois anos. E eu cedi aquilo ao José Soca. Ficámos sempre amigos. O Sr. José também a convidei-o para ser mordomo, mais de um ano, no bode lá em baixo. No bode a lupo. O José era um homem louco para dar foguetes. Consolava-se a dar o fogueto. Bem, a sala, todos nós cozíamos as coelhas nas nossas casas, como agora. E ficou combinada, cada fernada que fosse para o forno, era um foguete, um ou dois. Ora, quando eles diziam, olha, fernadas para o forno. Lá ele, o judeu, dava logo o seu foguete ou dois foguetes. Um dia, ele esperou, mete um foguete na chameleia acima. Aqueles foguetes de cinco peças são extraordinários. Mas a coisa ainda passou nesse dia. No dia seguinte, ele tinha uma cozinha grande. A cozinha dele é grande. E tinha lá alguns quinze ou mais mulheres. Tinha rosquilhas no chão, tinha um alguidar cheio de massa e duas cadeiras. Duas cadeiras que eles estavam a fazer. Tinha massa para lá, tinha outras que estavam a fazer rosquilhas. Até que, olha, rosquilhas para o forno. Eu, pegando um foguete, acendo o foguete mesmo dentro da cozinha. Que era para mandá-lo para a porta-forno. No final, bate em cima da verga. O fogueto vem atrás, vai para aquelas paredes, rola por dois, por cima, porque tem aquelas mulheres à gritaria. Um apinho de peça do alguidar, que estava, vira um chão de parto com o alguidar. Outras por cima das rosquilhas. Umas por corredor, que é uma ou duas, as outras por cima dela. Onde foi o diabo daquela ruixa. E o José, só a gozou, o José estava-se aconselado. Dar um fogueto em casa é um bocado complicado. É preciso começar de princípio, que estava tudo de cima da escola. É assim a história do José Soga, que tem, de facto, a graça. Quase verídico, que as pessoas estão a contar. Vamos contar mais outra. Essa também é pequenina. Vamos contar mais outra história. Gabriel Melo, aqui com as suas histórias verídicas. São histórias que realmente aconteceram. Portanto, não são histórias inventadas. Realmente estas histórias aconteceram na vida dele. Vamos contar mais uma. Nas grotas, havia lá um senhor que pensou dar bales. Uma boa casa. Só que começou a cobrar aquilo que ninguém cobrava. Cobrava uma serrilha. Entrar, era uma serrilha. Uma serrilha, por que maneiras que era o Balho de Serrilha. Balho de Serrilha e ele até morreu, depois mudou aqui para a Canada Longa. E até morrer, era o Serrilha. Sempre o Serrilha. Mas uma vez, no Balho de Serrilha, houve lá um facto extraordinário. Dei a sala e no fim da sala havia um banco onde estavam as pessoas mais de idade. Naquele tempo, todos tinham o seu perdão na mão. O bengala, tinha tudo o dinheiro. Estava lá o São Manuel da Saca, que era do caminho de moia. Tinha umas filhas e ele estava lá no balho. Atrás dele. Atrás ficava o rapaz, atrás do banco. Estava o José Serrinho das Almas, que era o homem mais valente das almas. Ele estava atrás do Sr. Manuel da Saca. Há um tipo que estava atrás dele, mete a mão aqui pela cintura e dá uma passa na cabeça do Sr. Manuel da Saca. Lá não a passa. Daí a pouco, bomba, outra passa. E o José, não vi nada disso. Daí a pouco, bomba, outra passa. Passa. O nosso Manuel da Saca, quando foi à terceira vez, a terceira não leva o cosmo. A gavela. Levanta-se, dá dois passos à frente, vira para trás, a tira uma cacetada na cabeça do José Serrinho. O José Serrinho, até fiquei a Santa Cruz, e levou quatro pontos na cabeça. Aquilo era, com certeza, daqueles bordões enverdugados. Bem, levou isto, mas depois o José, coitado, ficava a fazer esta pergunta. Homem, eu não fiz nada. Aquilo homem, como é que a colombe me deu uma caceta na cabeça? Eu não fiz nada. Só no fim, muito tempo, é que ele vê esse amigo outro atrás, é que estava a passar na cabeça dele. Mas ele levou aquela esmolda. que ele nunca mais esqueceu. E é assim, este troço foi, é assim, não tem mais nada. Foi mais uma história com Gabriel Melo.